O que é a tecnologia da informação? A informação como ferramentas para reduzir as desigualdades sociais. A proposta faz parte do programa Redes Digitais do Ministério das Comunicações. A iniciativa vai priorizar o atendimento a comunidades com baixos níveis de desenvolvimento e acesso à tecnologia, com foco especial nas micro e pequenas empresas, na área rural e na população feminina. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio, vamos conversar com Rogério Macedo, diretor de articulação e formação da Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações. Tudo bem, Rogério? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Tudo bem, Carla. Muito obrigado. Uma satisfação estar aqui para esclarecer um pouco desse programa que recentemente o Ministério das Comunicações lançou e que é importante que a gente esclareça para a população. E como é que ele vai funcionar? Então, esse programa, ele nasceu da ideia da gente poder trazer um pouco de, avançar, melhor dizendo, nas políticas públicas relacionadas à inclusão digital, fazendo uma parceria com os estados, principalmente com as fundações de amparo à pesquisa e extensão dos estados, com isso chegando nas universidades públicas, que por sua vez vão desenvolver projetos junto às comunidades, tanto urbanas quanto rurais. E que tipo de projetos podem ser desenvolvidos? Por exemplo, a instalação de telecentros, centros de recuperação de computadores. Como é que vai ser isso na prática? Na prática, vai funcionar assim. São financiamentos de projetos de extensão universitária. Ou seja, nós estabelecemos seis linhas temáticas. As linhas temáticas, elas vão desde apoio a micro e pequenas empresas, sempre com foco no uso, na promoção e uso das TICs, das Tecnologias de Informação e Comunicação, para públicos diversificados. Então, micro e pequenas empresas, mulheres, jovens, você falou de telecentros, apoio aos espaços públicos de inclusão digital, como os telecentros, por exemplo, e também apoio à gestão pública. Eu gostaria de enfatizar, no caso das micro e pequenas empresas, por exemplo, nós temos um dado estatístico que mostra que as empresas, por mais que elas ainda tenham acesso à internet, o uso da internet ainda precisa ser muito qualificado. A maior parte do uso é para troca de e-mails. Mas nós temos hoje várias tecnologias de informação e comunicação que os empresários, os microempresários, em se apropriando dessa tecnologia, ele pode potencializar o trabalho dele. Incrementar mais o negócio, crescer. Exatamente. Por exemplo, um software livre que trabalha a questão dos custos da empresa ou que trabalha o comércio eletrônico, são tecnologias que estão disponíveis e que, uma vez tendo acesso à internet e dominando essas tecnologias, a empresa pode se potencializar do ponto de vista econômico e de comércio. E no caso da população feminina, por que escolher esse segmento? Bom, nós sabemos que nós temos no mercado de trabalho, cada vez mais o uso dessas tecnologias. Então, quando a gente pensou na linha temática relacionada a apoio à geração de emprego e renda, é justamente para fazer a capacitação e as universidades vão ter equipes que vão, em comunidades carentes, organizar cursos, processos de capacitação, de alfabetização mesmo. Começar onde for necessário, começar no básico. Como acessar a internet, como fazer o melhor uso possível dos softwares que estão à disposição, para que o jovem, adulto, que tenha alguma dificuldade de inserção no mercado de trabalho, por falta desse tipo de capacitação, ele poder ter uma condição melhor na região onde ele mora. E hoje isso é determinante, né? Na nossa vida, né? Saber operar o computador, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente percebe em todas as áreas, em todos os setores da economia, em todas as áreas do conhecimento, o uso dessas tecnologias é cada vez mais fundamental. digital, mesmo porque nós temos muito conhecimento e muita informação disponível, ao mesmo tempo em que você consegue desenvolver habilidades, como eu dizia agora há pouco, em relação ao mercado de trabalho, que faz com que a pessoa esteja mais preparada e consiga se qualificar cada vez mais. Agora, como é que esse trabalho vai ser feito nas comunidades rurais? A gente sabe que a internet ainda não chegou em muitos locais, né? Como é que vai ser isso? É, bom, estatisticamente a gente sabe que se nos domicílios urbanos nós temos por volta de 45% de domicílios com acesso à internet, nos domicílios rurais esse percentual cai muito, fica em torno de 10%. Então aí também não é apenas esse programa que vai resolver a questão da inclusão digital no campo, tanto que nós temos outras iniciativas que trabalham nessa linha também. Mas especificamente no redes digitais, nós temos uma linha temática que prioriza o trabalho de capacitação de TICs para agroindústrias familiares, associações de produtores familiares. Existem muitas tecnologias que já são focadas nesse público e se a gente conseguir capacitar os agricultores que são lideranças ou não, mas são associados, são produtores que já estão inseridos no mercado, mas que conseguirem dominar essa tecnologia, a perspectiva é que a gente ajude a melhorar também o rendimento desse setor. A economia local, você vai até poder gerar mais empregos, incrementar o negócio que a pessoa desenvolve, a sua atividade econômica. Vou dar dois exemplos relacionados, bem práticos relacionados a isso. Acompanhamento do clima e acompanhamento de preço, de mercado. O agricultor, se ele dominar o que existe hoje, do ponto de vista da internet, para fazer esse acompanhamento e for capacitado para isso, ele vai dominar aquilo que é mais importante hoje no mercado, que é a informação. E ele tem informação rápida, segura e saber interpretar essa informação é algo que pode se tornar uma ferramenta muito positiva para ele no seu negócio. O brasileiro é receptivo à tecnologia, a novos conhecimentos, em especial quem vive na área rural, eles são receptivos ou são mais conservadores? Olha, a gente tem percebido que, principalmente no campo, aquela ideia que existia de que a pessoa que vive no campo, ela é refratária a essas tecnologias, isso está se apagando. Mesmo porque a tecnologia que a gente está falando, ela é muito cativante. E também outro fator, nós temos uma juventude no campo hoje, que muitas vezes estuda na cidade e percebe que o que ele tem na cidade, ele pode ter na casa dele também. Então, hoje a situação no campo, ela não é muito diferente desse ponto de vista. As pessoas estão ávidas para ter acesso, acesso rápido, acesso de qualidade e dominar essas tecnologias. Então, não seria hoje um grande problema, tanto que nós temos alguns resultados de projetos de universidades que mostram bem isso. Em quais estados brasileiros ou em que região do país o acesso à tecnologia ainda é mais precário? Olha, a gente tem visto que, estatisticamente, a exclusão digital no Brasil, ela segue os mesmos passos da exclusão social. Então, se você pegar o mapa da exclusão digital, ele se sobrepõe ao mapa da exclusão social. Então, normalmente, os estados da região norte e nordeste, ou as regiões mais afastadas dos grandes centros, são as regiões onde a gente tem os menores índices de inclusão digital. E esses lugares vão ter prioridade no programa ou não? Vai depender da proposta que a universidade oferecer para vocês. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse critério de escolha? Sim. Bom, como eu disse, nós definimos as linhas. As universidades, elas se inscrevem, como já aconteceu, elas se inscrevem pelas linhas. E aí, as linhas vão gerar projetos. Os professores vão escrever projetos em cima dessas linhas. Felizmente, nós temos hoje no Brasil uma capilaridade muito grande das instituições de ensino superior. Então, nós temos hoje, diferente de 10, 15 anos atrás, nós temos muitas instituições de ensino superior que vão participar desse programa e que estão justamente nessas regiões mais de exclusão digital. Então, a nossa expectativa é que a gente tenha muitos projetos, sobretudo nessa área da agricultura familiar e na área de micro e pequenas empresas, onde a gente imagina que se concentra um pouco mais esse problema da exclusão. A diferença do acesso à tecnologia, quando a gente fala homem, mulher, jovem, adulto, há diferença? Mais ou menos o que eu acabei de dizer. As diferenças que a gente tem, por exemplo, no acesso ao mercado de trabalho entre homem e mulher, é mais ou menos a diferença que a gente tem em relação à exclusão digital. Não existe uma realidade diferente quando se trata da questão da exclusão digital. Se repete a realidade, né? Se repete, exatamente. Por isso que a ideia é a gente trabalhar com todas as classes sociais, a ideia é a gente trabalhar com gêneros, trabalhar com faixa etária. Por exemplo, nós temos muitas pessoas já na terceira idade que têm muita intenção de ser incluídos digitalmente. Então, quando a gente fala de valorizar os espaços públicos, os telecentros e outras iniciativas que existem por aí, se a gente tiver a universidade com foco nisso, certamente nós vamos trabalhar também com essa parcela da população. Quando é que essa iniciativa começa a sair do papel? Nós imaginamos que a partir de fevereiro nós devemos ter algumas etapas já concluídas e a execução de alguns projetos. Porque agora nós temos a seleção feita lá dentro das universidades. Hoje nós já fizemos a seleção do ministério com as fundações. Então, hoje nós temos 11 estados que efetivamente se inscreveram, foram aprovados e estão participando do programa. Esses estados agora vão repassar o recurso para as universidades que vão captar os projetos e fazer as seleções internas. Agora, quem é que vai escolher selecionar o projeto ideal para determinada região? São vocês ou não? Vocês apenas repassam o recurso? Só repassamos o recurso. E aí a ideia desse repasse de recurso, interessante a gente destacar, Carla, primeiro trabalhar com a ideia do Pacto Federativo, trabalhar com os governos de Estado. E aí a partir disso, por meio de quem? Por meio das fundações. As fundações é que vão gerenciar esse processo dentro de cada Estado. Por quê? É muito importante isso. Porque muitos estados do Brasil, nós temos iniciativas de inclusão digital ou outros projetos de planejamento regional, de desenvolvimento econômico local. E a ideia é justamente que a gente consiga, nas universidades, casar essa iniciativa de inclusão digital do Ministério das Comunicações com os programas de desenvolvimento local e regional que existem nos estados. Quer dizer, tem que ter esse casamento para ser uma coisa mais eficaz, mais abrangente, né? Exatamente. A gente acredita que é assim que a gente pode ter efetividade no programa. Porque aí sim, a população que está lá, vamos dar um exemplo, no Norte Pioneiro do Paraná. Existem projetos de desenvolvimento ali, existem universidades públicas ali, e essas universidades, juntando todos esses elementos, vai conseguir atingir de uma forma mais efetiva aquela população que vive ali, que tem expectativas ou urbanas ou rurais, que tem ou não inserção no mercado de trabalho local, mas que vive uma realidade concreta. Bom, vamos falar de custo, né? Quanto o Ministério das Comunicações está destinando para essa iniciativa? Existem as contrapartidas que os estados estão colocando nesse projeto, mas nós temos hoje algo em torno de 23 milhões de investimento da parte do Ministério. Mas algumas contrapartidas, está chegando em torno de 30 milhões de reais esse programa, com a perspectiva da gente ter, nos próximos anos, orçamento garantido para isso ou para mais, né? Sempre pensando em ampliar, uma vez que é o primeiro programa que a gente tem com esse modelo, nós tivemos uma iniciativa parecida, com foco na juventude rural, mas apenas em universidades federais, agora isso se ampliou, inclusive universidades públicas, estaduais ou municipais poderão participar. Bom, quem quiser participar, ainda dá tempo? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente tem a notícia de que as fundações estão lançando seus editais, que é tudo por meio de edital público, né? Estão lançando seus editais nos estados, e as universidades, os professores individualmente ou em grupo, podem se inscrever, e aí eles vão fazer a seleção para fazer uso do recurso que foi transferido. E é possível que ainda este ano, neste primeiro semestre, a gente já tenha os projetos funcionando na prática? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos que seguir o calendário universitário. Então, a partir de fevereiro, que é quando as aulas ou a parte administrativa retorna, a gente acredita que aí a gente tenha alguns projetos já se iniciando, com duração de 24 meses. Tá certo, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério das Comunicações. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.